Novo airdrop da Bybit, exclusivo apenas para o Brasil e Portugal, que vai distribuir uma premiação total de 470 dólares em USDT para os primeiros 47 usuários que completarem as missões desse airdrop. Cada usuário vai receber uma recompensa de 10 dólares em USDT. Neste vídeo eu vou te mostrar o passo a passo que eu segui para participar dessa promoção que foi lançada no dia de ontem. 47 pessoas poderão ganhar essa premiação e a Bybit, apesar de ser uma grande exchange, ainda não tem tantos clientes aqui no Brasil. Portanto, se você já é inscrito no canal e está acompanhando esse vídeo em primeira mão, você tem grande possibilidade de se qualificar para receber essa recompensa. Antes disso, eu sou o Welson, aqui no canal Trago Dicas para você ganhar cheiro na internet. Se você quer ser avisado de outros airdrops e promoções, assim como essa, em primeira mão, já se inscreva no canal e ative as notificações. Entre também para o nosso canal privado do Telegram para não perder nossos conteúdos. Se você já é um jovem próspero, então você já deixou o like no início desse vídeo, pois você sabe que ele vai ser bom. Agora eu vou te mostrar o passo a passo que eu segui para me qualificar para essa promoção. O período desse evento começou no dia 18 de abril de 2024, às 16 horas, e ele vai até o dia 10 de maio de 2024, às 20 horas e 59, horário de Brasília. E o primeiro passo é você criar a sua conta na Bybit. Se você ainda não tem conta na Bybit, eu vou deixar link lá no nosso canal privado do Telegram, assim como todos os links importantes desse vídeo. Você cria a sua conta, continuando com o e-mail ou número de telefone. Depois você precisa fazer a verificação da sua conta, enviando seus documentos e fazendo uma verificação por vídeo, pois isso é obrigatório para a Bybit, pois ela opera em território nacional e precisa seguir a legislação vigente. Depois que você enviou seus documentos, você já qualifica a sua conta para a verificação de nível 1. Depois que a sua conta estiver verificada no nível 1, que é enviar os seus documentos, você já pode prosseguir para participar dessa promoção. Aqui o primeiro passo é você chegar a essa página, e eu vou deixar o link dela lá no nosso canal privado do Telegram também. Você precisa acessar essa página antes de tudo e clicar nesse botão Registre-se para entrar nesse evento, caso você prossiga sem clicar nesse botão, mesmo que você faça os outros passos, você não vai participar desse airdrop. Depois de ter me registrado no evento, eu fui para o primeiro passo, que é depositar pelo menos 100 USDT em qualquer moeda na minha conta da Bybit. E aqui você tem duas opções. Caso você não queira prosseguir com essa promoção que precisa fazer esse depósito, mas você não vai perder esse depósito, depois eu realizei o saque e eu vou te mostrar isso. Mas caso você não queira participar, você pode participar de outro airdrop da Bybit que é totalmente gratuito. Para isso, você entra no canal e procura esse vídeo recente, em que eu mostro o passo a passo para participar desse outro airdrop da Bybit. Inclusive, você já consegue saber o resultado do airdrop gratuito na hora, assim que você conclui todos os passos. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui nos cards também. Você pode clicar aqui nos cards neste momento para assistir esse vídeo gratuito. Mas se você consegue fazer esse depósito de 100 USDT, seja pelas missões da Coinbase que eu já trouxe aqui no canal, ou seja com a recompensa da MetaMask, que ou eu trouxe em um vídeo recente, ou eu vou trazer no próximo vídeo, em que eu consegui sacar mais de 300 reais na minha MetaMask. Se esse vídeo já estiver publicado, você também pode assistir ele clicando aqui nos cards agora. Então, eu cliquei aqui em Depositar. Depois, eu prossegui para o depósito. Basta clicar aqui na opção Ativos e depois vir na opção Depositar. Lembrando que essa não é uma recomendação de investimento. As informações contidas neste vídeo têm caráter apenas informativo e educacional. Depois de ter feito o depósito em BRL, eu depositei 525 reais, que foi aproximadamente o valor que eu estimei para conseguir comprar 100 dólares. Mas depois você vai perceber que eu precisei fazer mais um depósito para completar o valor mínimo. Depois disso, eu comprei o USDT aqui na Bybit. Depois disso, para comprar o USDT, aqui na minha carteira, eu já estou vendo aqui em Cripto o USDT. Então, eu clico nessa opção. Vou chegar a essa tela, que é o meu saldo da carteira em USDT. Depois de ter feito o depósito, então eu posso vir nessa opção aqui, Compre com apenas um clique. Clico nessa opção. Depois, eu vou poder fazer a compra com apenas um clique. E já estou vendo aqui o saldo que eu tenho em BRL. Então, clicando em cima desse valor, ele já é adicionado aqui na ordem. E eu já consegui ver que eu iria receber apenas 99.80 USDT. Portanto, eu precisei fazer um novo depósito aqui na Bybit, Para que a minha compra em USDT seja de, no mínimo, 100 dólares. Porque se fosse menos de 100 dólares, eu não iria me qualificar para essa promoção. Então, aqui na Bybit, o depósito funciona da seguinte forma. Você copia uma chave, que geralmente é o endereço de e-mail. No primeiro depósito que você vai fazer, você insere as suas informações, O seu nome completo e o CPF. Depois, você vai prosseguir e copiar essa chave. Lá no seu banco, você pode fazer o PIX de qualquer valor a partir de R$50. Transferências de valores inferiores a R$50 aqui na Bybit podem ser perdidas e não são consideradas. Então, como aqui eu tinha R$525, eu precisei depositar mais R$50, pois é o mínimo de depósito através de PIX. E alguns segundos depois, eu já estava com saldo aqui de R$575. Então, eu cliquei aqui na opção. E aqui eu já estou vendo que essa quantidade é suficiente para comprar mais de 109 dólares. O que me qualifica para essa promoção. Então, eu cliquei nesse botão próximo. Depois, eu vou deixar marcado essa opção para pagar o meu saldo em BRL e clico em comprar com BRL. Depois, aparece um resumo da transação e eu clico em confirmar. Pronto, a compra foi feita com sucesso. Eu acabei ficando com 107 USDT por causa da variação do preço do momento em que eu iniciei a ordem para o momento em que eu finalizei. Depois de ter feito o depósito de pelo menos 100 USDT, eu já fiz isso no passo 1, eu já posso ir para o próximo passo, que é negociar G3 barra USDT no aplicativo da Bybit. Se você tentar pesquisar lá no campo de criptomoedas do aplicativo, você provavelmente não vai conseguir localizar esse token G3. Para conseguir localizar, eu precisei voltar a página do evento e depois eu cliquei nesse botão negociar G3 barra USDT para que eu pudesse chegar a essa tela. Aqui eu cliquei na opção compra e eu fiz a compra de 10 USDT. Eu poderia comprar qualquer valor, mas no meu caso, eu fiz a compra aqui de 10 USDT para comprar esse token G3. Depois, eu cliquei no botão comprar G3. Aparece aqui um resumo, quanto que eu vou pagar em USDT e quanto que eu vou receber no token G3 e também o preço da ordem. Depois, eu clico nesse botão para confirmar essa ordem. Depois que eu enviei a ordem de compra, alguns segundos depois, eu recebi essa notificação aqui no topo de que a minha ordem de compra foi executada. Então, aqui na minha carteira, eu já vi o token G3 no valor de R$52,00 aproximadamente e eu estou aqui com o restante de R$97,00 USDT. E pronto, depois de ter negociado G3 barra USDT, eu já concluí o passo 2 e o passo 3 é essa informação de que eu preciso ter passado pelo processo de verificação de identidade nível 1 para me tornar elegível aos prêmios. Agora, para fazer a venda desse token G3, eu clico nele. Depois, eu vou fazer o trade dele para vender tudo para USDT. Marquei a opção venda, selecionei aqui tudo o que eu tinha e vendi por aproximadamente R$9,97 USDT. Cliquei em vender e enviei a ordem e já vi esse saldo aqui em USDT na minha carteira spot. Agora, eu transfiro da conta spot para a carteira fundos, essa outra quantidade de USDT que eu vendi e clico em confirmar. O último passo foi vender R$10,00 aproximadamente em Bitcoin que eu tinha comprado. Eu cliquei na opção compre com um clique e selecionei vender também e vendi esse valor em Bitcoin para real. Depois, eu precisei vender também esse outro valor que eu tinha em USDT com apenas um clique. Cliquei nessa opção e fiz a venda disso tudo. Então, eu fiquei com um saldo total de R$566,65. Eu tive uma perda de menos de R$10,00 com todos os trades e taxas que eu paguei nessas transações. Agora, eu vou realizar o saque. Basta clicar aqui na opção sacar, seleciono o Fiat e seleciono o BRL. Depois, eu prossegui com o saque através de Pix, que é imediato e eu não pago nenhuma taxa. Então, eu saquei todo o valor. Cliquei em continuar. Depois, selecionei a minha chave. Confirmei o meu nome e CPF. Depois, para adicionar a minha chave, eu fiz uma verificação por vídeo. Em seguida, eu continuei e solicitei o saque desse valor. O saque foi solicitado com sucesso. Poderia demorar até 10 minutos, mas alguns segundos depois, eu já recebi o Pix na minha conta bancária. E aqui está a prova que você está vendo. E pronto, depois de ter feito esse passo a passo, se você ficar entre as primeiras 47 pessoas do Brasil e de Portugal que fizerem essa operação de trade no Token G3, você vai receber a sua recompensa na sua conta da Bybit, se eu não me engano, em até 14 ou 15 dias depois do final do evento. O evento vai terminar dia 10 de maio. Eu espero ter gerado valor para você. Se sim, deixe o like no vídeo e me conta aqui nos comentários. Se inscreva no canal para receber mais conteúdos como esse. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Um abraço para você e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.